Meu cabelo ele está caindo no Canadá. O seu cabelo tá caindo aqui no Canadá? Ele começou a cair depois que você chegou no país? Você percebeu que logo depois da sua chegada os fios começaram a cair mais facilmente durante o banho? A sua pele tá mais seca? Pois é, saiba que não é só com você. Eu passei por isso e várias outras pessoas estão passando por isso também. O problema não é contigo, pode ficar tranquilo. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, eu resolvi chamar a Michele. Ela que é dermatologista brasileira e mora aqui no Canadá. Ela é especialista nesse assunto e ela vai explicar para a gente um pouquinho mais nos termos técnicos por que isso está acontecendo com você. Oi Michele, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Oi Lúcia, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que eu vejo todos os dias no consultório. Pois é, exatamente. E é uma dúvida muito comum. Quando eu cheguei aqui no Canadá, foi exatamente assim. Logo nos primeiros banhos eu senti que a água já não era mais a mesma coisa. A minha pele ficava muito seca. Quando eu penteava os cabelos, vários tufos ficavam na minha mão. E eu acredito que muita gente está passando por isso nesse momento também. O que que acontece, Michele? Por que que o cabelo cai tanto assim quando a gente chega no Canadá? Lúcia, é uma questão, isso é uma questão que não é só você como você falou, é uma questão que todo mundo sente, eu senti, inclusive. O que que acontece? A água do Canadá, principalmente algumas províncias, algumas províncias um pouco mais que as outras, é chamada de hard water. O que que é isso? É uma água dura. É uma água muito rica em minerais, muito... É, pra te dar um exemplo assim que eu sempre uso, é como se você estivesse tomando banho com água salgada todos os dias. Então, a longo prazo, isso acaba exercendo alguns efeitos colaterais no nosso corpo, né? Não só no cabelo, como na pele também. Então fica aquele resíduo de mineral, aquele resíduo de sal mesmo na nossa pele, no nosso couro cabeludo. E isso, com o tempo, vai se acumulando e acarretando algumas doenças, não só de pele, mas também de couro cabeludo. Como, por exemplo, seborréia, caspa, queda de cabelo, é o dano no próprio fio do cabelo também, a nossa pele fica mais ressecada. A pessoa que tem tendência a ter eczema, que tem tendência a ter alergias, ela pode sofrer um pouco mais ainda com essa hard water. E, além disso, o clima frio, o clima seco, o vento, muitas vezes também o estresse, né? Porque é a mudança de um país pro outro. Então, tudo isso acarreta e a gente vai sofrer, né? Literalmente na pele e no cabelo. Exatamente. E é muito interessante você comentar sobre isso. É um outro ponto muito importante, a caspa, né? Não apenas a queda capilar, mas também a caspa. Muita gente acaba sofrendo com isso por causa dessa mudança. É assim como você falou, né? Não é apenas a água, mas também todo o processo de mudança em si, né? Isso. E o que eu sempre recomendo, assim, uma coisa básica, prática, que todo mundo pode fazer, é trocar o filtro, colocar um filtro no chuveiro, né? Eu sempre recomendo pros pacientes colocarem esse filtro no chuveiro e o uso de alguns shampoos, por exemplo. Tem alguns shampoos que são antirresíduos, que são contra a hard water, né? Que acabam tirando esse efeito da água dura do nosso cabelo. Então, são medidas, pequenas medidas, assim, que a gente consegue fazer no dia a dia, que acabam ajudando a amenizar esse período de impacto na nossa pele e no nosso cabelo. Perfeito. É até uma coisa que eu sempre comento lá no Instagram, inclusive, pra quem não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho, o perfil. Eu até mostrei o filtro que eu coloquei no meu chuveiro, porque a sensação, ela é imediata. A sensação da mudança, ela é imediata a partir do momento que você instala o filtro no chuveiro. E é um produto muito simples de você instalar, não é caro, não é nada absurdo, e é uma medida muito simples pra você fazer. Até vou deixar o link aqui na descrição do filtro que eu utilizo. Tem vários modelos que você pode estar utilizando no filtro do seu chuveiro. E como a Michelle acabou de falar, difere de província pra província. Muita gente acaba pensando, ah, mas o Canadá inteiro difere de província pra província. Até vários estudos que mostram a qualidade da água em cada província, mas muito possivelmente você vai sentir os efeitos da hard water, dessa água dura aqui no Canadá, né, Michelle? Inclusive, a Michelle tá falando de British Columbia. Estamos lá do outro lado do Canadá, e a Michelle também acaba sentindo os efeitos da água, né? É, eu me mudei de Calgary pra cá, e aqui é muito menos, muito mais amena, né? A água é muito menos hard, não é? Muito menos dura do que em Calgary. Mas, mesmo assim, eu sinto, em relação ao Brasil, aqui é muito mais. Perfeito, então, olha só. A Michelle morou por alguns anos na cidade de Calgary, na província de Alberta. Hoje ela mora na cidade de Vitória, em British Columbia, eu moro em Orwa, aqui em Ontário, mas eu já viajei por todo o Canadá, e eu posso te dizer com 100% de certeza. Realmente, a água, ela é muito diferente. Em algumas províncias eu senti mais do que as outras, mas assim como a Michelle falou, é com medidas simples, você acaba conseguindo amenizar toda essa questão. Inclusive, na pele, né, Michelle? Sim, inclusive, Lúcia, tem esse filtro que eu recomendo da Amazon, que é em torno de 35 dólares, mas tem um outro que é bem melhor, inclusive, que custa em torno de 250 dólares. Que eu sempre deixo no plano de tratamento do paciente, nas consultas, duas opções, né? Não só do filtro, mas também de creme, de produtos. Então, eu deixo ali duas opções de acordo com cada orçamento, né? Cada pessoa sabe onde o bolso... É, onde aperta mais, né? É. Exatamente. E a questão de produtos, você falou que também poderia fazer uma mudança no uso do shampoo, né? E pra pele, como seria isso? Pra pele, eu sempre falo assim, olha, depois do banho, não seca todo o corpo, deixa um pouquinho úmido e aplica um hidratante bem potente pra poder manter aquela hidratação da pele, né? Pra o efeito da água dura não ser tão impactante na sua pele. Então, é importante hidratar após o banho. Nos primeiros três minutos após o banho é o período mais ideal, assim, pra você estar hidratando o seu corpo. Na área do pé, principalmente, eu sempre recomendo esse creme da Eucerin aqui, que é o Aquaform. Eu acho ele excelente. Ele é bem bom pra áreas mais ressecadas, assim, cotovelo, joelho, pés. E tem alguns cuidados também com o rosto, né? Daí, o rosto vai depender de cada paciente, assim, cada tipo de pele, obviamente. Mas tem alguns cuidados que eu sempre falo, assim, que são os básicos, né? Que é o ABC da dermatologia. Ou seja, lavar o rosto duas vezes ao dia pra retirar a oleosidade, retirar excesso de poluição, de produtos que a gente aplica no dia a dia. O sebo mesmo, a gordura, as bactérias. Então, é importante você lavar duas vezes ao dia. E o ABC significa o quê? O A de retinol, que é o derivado da vitamina A. O B de bloc, que é de filtro solar. E C de vitamina C. Então, assim, um cuidadinho básico que todo mundo pode ter. Aplicar o retinol à noite, a vitamina C de manhã e o filtro solar de dia e após almoço. Ó, mulherada. Então, esse é o ABC. Eu espero que vocês estejam anotando todas essas dicas, hein? Já escreve aqui nos comentários se você tá seguindo esse ABC da dermatologia. Você vai indicar produtos pra gente? É isso mesmo? É. Eu tô trabalhando com essa linha Medical Grade, que é a ST Derm. Inclusive, vários colegas dermatologistas no Brasil também estão recomendando esses produtos. Então, eu recomendo essa vitamina C sempre, o retinol e o filtro solar. Do seu custo, do seu hábito, né? Por exemplo, o filtro solar físico sempre. E um sabonete que seja adequado pro seu tipo de pele. Perfeito. Então, isso é o básico. Isso é o básico. E até falando em termos de pele, tem esse daqui que a Mi já me indicou, mas eu uso também esse daqui, ó. Da La Roche. A Mi falou que eles são muito bons. Mas existe uma outra alternativa, que ela é mais barata. Que é o que todo mundo acaba conhecendo, que é o Cetafil. O que você acha desses produtos, Michelle? Que eu acredito que esses são produtos acessíveis aqui no Canadá, que a pessoa consegue ali na farmácia, ou talvez até no Costco, e comprar. Qual que é a sua opinião sobre esses produtos? Olha, eu gosto, eu sou suspeita, porque eu gosto dos três que você mostrou. É claro que, assim, pra algumas pessoas, o Cetafil, às vezes, pode não ser suficiente, porque a pele é um pouco mais ressecada, daí eu indico o da La Roche. Mas, em geral, assim, pras pacientes, em geral, o Cetafil é excelente. Gosto muito. Que esse aqui, que você, inclusive, aqui no Canadá, você encontra no Costco. Geralmente, essa embalagem maior, ele é de um litro, não sei se vocês estão vendo aqui, ele é de um litro e custa aproximadamente uns 15 dólares no Costco, né? Quem é do Brasil, nessa hora, já se espanta, né? Que o valor dele no Brasil, inclusive, eu vou pedir pra vocês aí, que estão nos assistindo, escreve aqui nos comentários quanto que tá custando esse pote do Cetafil aí no Brasil. Às vezes, no Costco, vem até duas embalagens, né, Lúcia? É verdade. Tem até o cleanser deles, né? Que é aquele sabonete pra você utilizar antes e depois vem esse daqui, que eles fazem um kit que fica até mais em conta. E uma questão é que eu até... Por que que eu trouxe a Michelle? Aconteceu uma situação muito delicada comigo. Até quem nos segue lá no Instagram, muito provavelmente, acompanhou o que aconteceu. Porque, como a Michelle falou, se você tem tendência a ter alergia de pele, muito possivelmente o Canadá é um local propício pra isso se agravar. E foi o que aconteceu comigo. Desde o início, quando eu cheguei no Canadá, eu identifiquei eczema, sabe? Algumas manchas. A Michelle vai conseguir explicar melhor pra vocês daqui a pouquinho sobre isso. E o que que aconteceu? Eu passei por uma situação de estresse emocional muito grande. Não sei se vocês assistiram o vídeo onde eu falei sobre a história da Flávia e do Felipe, uma situação muito triste que aconteceu aqui no Canadá. E, infelizmente, eu tive um pico de estresse muito grande no dia que o Felipe faleceu. E isso me desencadeou uma alergia muito grande. Eu não sabia o que fazer. E eu entrei em contato com a Michelle. Ela faz consultas online. Graças a Deus, a Michelle faz essas consultas. E eu imediatamente entrei em contato com ela. Eu falei assim, olha, Michelle, meu corpo está dessa forma. Eu estava completamente inchada de alergia e estava se alastrando de uma forma muito rápida. E eu não sabia o que fazer. Então, a Michelle prontamente conseguiu me ajudar nesse sentido. Em menos de 24 horas, eu já estava completamente normal, graças ao atendimento da Michelle. E foi aí que ela me recomendou produtos específicos para a minha pele. Um desses produtos é esse daqui, que é o Elcerin. Ela mostrou o do pé, específico do pé. Mas tem esse daqui que é específico de eczema. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque depois que eu postei esse meu relato, várias pessoas entraram em contato em relação a essa alergia de pele também. Então, Lúcia, existe uma condição que se chama atopia. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar. O que é uma pessoa atópica? É uma pessoa atópica? É um defeitinho de fábrica que a gente nasce. Eu também sou atópica, então eu posso falar como paciente também, inclusive. É um defeitinho que a gente nasce de fábrica, onde a gente é mais propenso a desenvolver alguns tipos de alergias. Por exemplo, rinite, sinusite, dermatite de contato, dermatite atópica, eczema. São várias condições de pele, inclusive de cabelo também, algumas dermatites, por conta desse defeitinho nosso de fábrica que a gente tem mais tendência a ter alergia. O nosso pico de estamina, que é o pico de sensibilização, é um pouco maior do que a média de outras pessoas que não têm essa atopia, esse defeitinho. Então, em situações de estresse, em situações de basicamente estresse, tem algum contato com algum alérgeno, pode ser algum alimento, pode ser algum contactante, por exemplo, de cosmético, pode ser níquel, pode ser alguma bijuteria. Enfim, são vários fatores alérgenos, poeira, ácaro, cachorro, gato, enfim, são inúmeros, cada pessoa tem um tipo de sensibilidade a algum tipo de produto ou alérgeno. E a partir desse contato com o alérgeno, você acaba desenvolvendo um pico de estamina e acaba desenvolvendo esses quadros. Algumas pessoas na pele, como eczema, como dermatite atópica, dermatite de contato, algumas outras pessoas com quadro respiratório, ou seja, uma rinite, uma sinusite, enfim, outras doenças respiratórias. Então, dependendo do tipo de sensibilização, dependendo do tipo de alérgeno, dependendo do tipo de estresse no momento, você pode desenvolver um quadro ou não. Então, assim, é difícil a gente diagnosticar nesse momento agudo o que foi que causou. Então, por exemplo, pode ter sido o quadro de estresse que você teve, né, com certeza ajudou. Pode ter sido alguma coisa também que você comeu, que sensibilizou, então algum produto que você usou. Então, é muito difícil a gente saber o que foi realmente que desencadeou. Mas é importante a gente tratar naquele momento e tirar o quadro, porque é muito incômodo, é prurido, né, muito intenso, coça demais e fica inchado. E também tem perigo até desenvolver um edema de glote, a pessoa parar de respirar e ter que ir na emergência, né. Então, por isso que é importante a gente procurar ajuda o quanto antes mesmo. Ainda bem, e fico feliz que eu pude te ajudar naquele momento. Exatamente, e foi graças a Michele, naquele momento, realmente, que eu consegui sanar, parar, né, cessar esse momento de alergia, né, esse quadro alérgico. E uma pergunta que eu tenho, né, que as pessoas que estão nos ouvindo de casa podem estar se questionando. É, esse quadro de alergia, ele pode ter sido desencadeado pela água também, pela água dura? É menos comum, né, é mais difícil acontecer. Tem alguns pacientes que têm alergia à água, você pode achar estranho, mas pode desenvolver, assim, um quadro de raste cutâneo, né, aqueles vermelhões, assim, depois do contato com a água, coceira. Então, pode acontecer, sim. É um pouco complicado, né, você ter alergia à água, fica mais difícil da gente tratar, porque, assim, você vai ter que ter contato com a água pra escovar dente, pra tomar banho, pra várias coisas. Mas, assim, tem sempre como a gente amenizar esse quadro de melhorar a imunidade do paciente, né, entrar com antialérgico, entrar com produtos, com cremes também, que possam amenizar esse raste, esse vermelhão, que acontece. Perfeito. Tem jeito. Excelente. E tem algumas mulheres que elas realmente estão com um quadro bem severo de queda capilar aqui no Canadá. Você falou que pode ser a questão do couro cabeludo, pode danificar o fio, como que faz pra tratar? Você falou sobre a questão do filtro, falou sobre a questão do shampoo, mas o que mais que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato contigo também, mas como que ela pode amenizar isso? Lúcia, queda de cabelo é assim, tem várias e várias causas, né, a gente pode ter desde o reflúvio telógeno, que é uma causa temporária, por exemplo, após um parto, após uma cesárea, após alguma cirurgia, algum evento estressante que aconteceu na pessoa, pode ser até uma infecção, covid, vacina, etc. Tem vários fatores que podem desencadear esse reflúvio telógeno, que geralmente acontece após 3, 4 meses do evento estressante e dura cerca de 3 a 4 meses também. Então mesmo que você não faça nada, ele vai voltar, teu cabelo vai voltar a crescer e vai voltar a ser o que era antes, normal. Então, mas assim, o complicado é você se automedicar e diagnosticar e ir tratando conforme você acha que deve ser tratado. Por quê? Porque existem várias doenças no couro cabeludo que se você não tratar, ela vai evoluindo para um quadro cicatricial, onde naquele folículo piloso forma uma cicatriz e depois que cicatriza a gente não consegue mais fazer nenhum estímulo, não fazer nenhum tipo de tratamento. Então, por exemplo, tem alopecia cicatricial, alopecia frontal fibrosante, tem alopecia areata, tem vários tipos de alopecias que só o especialista vai saber diagnosticar. A gente tem que fazer a anamnese, fazer a consulta, fazer a tricoscopia, né, que é o exame do couro cabeludo, para poder realmente diagnosticar e falar, não, realmente você está tendo uma alopecia areata, ou então uma alopecia androgenética. E a partir daí a gente vai fazer o tratamento. O que eu geralmente faço? Após a consulta, online ou presencial, a gente consegue fazer o diagnóstico, né, do que está acontecendo com o paciente, da causa, e a partir daí a gente estabelece um tratamento que não é só um tratamento na clínica, mas um tratamento de home care também, com tônicos, com boné de LED, com várias tecnologias que a gente dispõe hoje em dia no mercado para poder tratar essa queda de cabelo. O que a gente consegue fazer na clínica? A gente consegue fazer mesoterapia, que são aquelas injeçõezinhas, a gente consegue fazer laser, o laser Lavian, tem o laser Fotona, a gente consegue fazer LED terapia, que é o capacete de LED, que até eu separei aqui para mostrar para vocês. Opa, deixa eu ver o capacete. Ah, tá. Ah, entendi. Aí você usa esse capacete como... Ah, entendi. Esse aqui eu uso 15 minutinhos após, antes da sessão da MMP, que são os tratamentos que eu faço na clínica. Mas o paciente vai para casa com um bonézinho de LED só para ele, para ele poder estar usando em casa, para poder fazer o estímulo, melhorar o processo inflamatório através dessa LED, dessa LED terapia. Porque o que acontece? Na alopecia androgenética, por exemplo, tem um processo inflamatório intenso no folículo piloso. Esse processo inflamatório, ele acaba piorando a situação, piorando a condição da queda de cabelo. Então, a LED vem para melhorar esse processo inflamatório, estimular o folículo piloso com a circulação local, fazer com que ele fique mais forte, que cresça mais cabelo, que cresça mais fortalecido. Então, além do boné de LED, eu indico também um tônico específico para o paciente, de acordo com a necessidade de cada um. É uma coisa padronizada, é uma coisa customizada, de acordo com cada paciente. E a gente tem também a Regenera, que é uma outra tecnologia que foi lançada há pouco tempo no mercado, que a gente faz uma biópsia do couro cabeludo, e através disso a gente faz como se fosse um PRP, mas específico com as células do próprio paciente. Tem o PRP também, então assim, são ilúmeros... Certamente vai ter alguma coisa que vai te ajudar. Então, se você está sofrendo realmente com a queda capilar, o nosso intuito todo com esse vídeo é realmente te falar, calma, isso é normal, né? Acontece com boa parte das pessoas que estão chegando aqui no Canadá, não apenas mulheres, né? Mas homens também, vários homens com queda capilar. Então, saiba que não é só você, não é alguma coisa que está acontecendo especificamente contigo, mas que tem solução. É normal acontecer, mas que tem solução. Então, está aqui a Michelle para nos mostrar realmente todos os tratamentos disponíveis, e se você quiser, inclusive eu já te sugiro para acompanhar o trabalho da Michelle nas redes sociais. Atualmente ela mora na cidade de Victoria, em British Columbia, na província de British Columbia, mas você também falou que talvez vai atender em Vancouver também, né, Mi? É, eu tenho tido algumas pacientes que estão vindo de Vancouver para serem atendidos aqui em Vitória, e aí surgiu a ideia, né, de atender em Vancouver. Eu estou acertando alguns detalhes para poder, porque eu tenho que ter um local lá certinho para atender, mas eu acho que é uma coisa que em pouco tempo vai ser novidade aí. É porque cliente não vai faltar, viu? Cliente não vai faltar, certamente. E, inclusive, se você porventura não mora ali na província de British Columbia, não mora em Vitória, não mora em Vancouver, mas você quer ser atendida pela Michelle, ela faz consultas online também. Foi assim que eu fiz durante esse período que eu realmente precisei do atendimento da Michelle. A gente fez a consulta online e ela passa toda a prescrição, né, dos produtos, dos medicamentos para você conseguir comprar. Não é isso, Michelle? Isso. Só mais um alerta que eu queria fazer, Lúcia, em relação à queda de cabelo, que eu acho bem importante. Não se automedique, porque é muito comum a pessoa ir no Costco, ou então ir na farmácia e comprar um polivitamínico, aquelas gamizinhas para você poder repor a biotina e tudo mais. E o que acontece? Não só essa reposição de vitaminas, ela não é suficiente para você tratar a queda de cabelo. Muitas vezes ela pode até mascarar a queda de cabelo e piorar o teu quadro. Então, assim, ela só vai ser eficaz, realmente, essa reposição de vitaminas, se você realmente tiver deficiência, se você tiver carência daquela vitamina. Se você não tiver, vai ser só assim, você vai estar fazendo, desculpa a palavra, mas eu falo para os pacientes, está fazendo um xixizinho mais caro. Na verdade, você não está repondo aquela vitamina, e pelo contrário, você pode estar tendo uma hipervitaminose, um excesso de vitamina, que pode, inclusive, causar queda de cabelo no futuro. Então, assim, é esse alerta que eu queria fazer, porque eu vejo, assim, é muito corriqueiro no dia a dia, no consultório, ver esses pacientes tomando vitaminas sem orientação médica. Perfeito. Inclusive, a Michelle fez exatamente isso comigo na nossa consulta. Ela pediu quais eram as vitaminas que eu estava tomando, eu listei, né, minha gente? Listei todas as vitaminas, porque é a primeira coisa que a gente pensa em fazer quando chega aqui, né? A vitamina vai ali no cosco, né? Que é mais barato. A gente, baratinho, vai lá, você compra todas as vitaminas, e eu falei, ó, estou tomando todas essas aqui. Ela olhou, você está tomando B12? É isso mesmo? Lembra que você falou para mim? Eu disse, ó, Lúcia, no seu caso específico, talvez não seja mais o ideal. Então, ela realmente faz esse acompanhamento individual, é customizado de acordo com a sua realidade. Então, obviamente, a gente trouxe uma profissional, uma expert no assunto, para justamente trazer esse outro olhar. O olhar correto, né? O olhar que realmente precisa ser visto quando você está sofrendo por algo nesse sentido aqui no Canadá. Então, vou deixar, inclusive, o Instagram da Michelle aqui na descrição, o contato dela aqui na descrição, caso você queira realmente conversar com ela em relação a isso ou agendar a sua consulta. E eu te agradeço demais, viu, Michelle? Não apenas por você estar sempre me ajudando nesse sentido, mas por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para compartilhar os seus conhecimentos com a gente aqui no canal. Eu que agradeço, Lúcia. A consulta dura cerca de uma hora, uma hora e meia, e depois eu envio, né, um plano de tratamento com todos os detalhes, inclusive fotinho do produto para a pessoa não saber exatamente o que comprar na farmácia, não ficar perdido. E é com muito carinho que eu faço, assim, eu amo o que eu faço, então, assim, é um prazer atender todos vocês. Perfeito. Então, muito obrigada pela tua participação aqui, e eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Certamente, a Michelle acrescentou e muito nessa nossa jornada, principalmente para quem está chegando agora no Canadá e está achando o que o cabelo está caindo, está achando muito estranho e tudo isso, não passe por problemas, não vá também se automedicar, assim como a Michelle falou, entre em contato com a Michelle ali no Instagram, já agenda a sua consulta para você ter o seu tratamento específico de acordo com a sua necessidade. E a gente trouxe a Michelle para falar sobre esse assunto justamente pelo número de pessoas que acabam nos mandando mensagens sobre esse assunto, eu espero que ele tenha sido útil para vocês, se você quiser entrar em contato com a Michelle, todas as redes sociais, todas as formas de contato dela vão estar aqui na descrição do vídeo, basta você clicar que então vai ir diretamente para o Instagram dela, se você quiser marcar uma consulta, o contato dela também está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já escreve aqui nos comentários, deixa o seu recado para a Michelle e se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo de se inscrever, basta você clicar nele que então você receberá notificações sempre que nós postarmos novos vídeos e nos vemos no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!